Professor Rubens, eu quero ser aprovado em um ano, mas eu não tenho grana para investir em cursos e materiais. Esta é uma dificuldade muito comum. Então eu vou te ajudar a resolver esse problema e priorizar, te ajudar a priorizar os seus recursos. Combinado? Vamos lá. Olha só, o que você precisa fazer em primeiro lugar não é gastar dinheiro. O que você precisa fazer em primeiro lugar é escolher a carreira para a qual você vai se preparar. E isto é algo que você vai fazer antes mesmo de começar a estudar. E isso não tem custo nenhum. Isso não vai te custar absolutamente nada, nem um centavo. Em segundo lugar, você precisa se planejar e estabelecer estratégias de aprendizagem, táticas de organização do seu ambiente de estudos e técnicas de estudos para quê? Para poupar recursos. E recursos são, nesse caso, tempo e dinheiro. O que significa exatamente isso? Significa que, se você começar a estudar sem planejamento, sem clareza estratégica, sem táticas e sem técnicas corretas, você vai começar a estudar do mesmo jeito que você estudava na escola. E o jeito que você estudava lá na escola não serve para você se preparar para concursos públicos. Na escola, você estudava na véspera e tinha notas suficientes para passar de ano e estava tudo bem. Na escola, você só treinou a sua memória de curto prazo. Agora, você vai precisar de estratégias, de táticas e de técnicas que vão te ajudar a transformar a sua memória de curto prazo numa memória permanente, duradoura, de longo prazo, para ser capaz de realizar uma prova que só vai acontecer daqui uns seis meses ou talvez daqui uns doze meses, por exemplo. Sem um método de estudo organizado, você vai gastar tempo e dinheiro, porque você pode até entrar no melhor cursinho do Brasil e mesmo assim não vai ser aprovado se você não souber estudar, se você não tiver estratégias, táticas e técnicas corretas de aprendizagem. Aliás, aliás, isso é muito interessante. Escolha aquele cursinho que você acha que é o melhor cursinho preparatório do Brasil. Vai ser uma escolha difícil, porque nós temos cursinhos preparatórios excelentes. Cada um desses cursinhos tem os melhores professores do Brasil. Então, por que a aprovação deles não é de 100%? Se o conteúdo entregue é o mesmo pra tanta gente, aonde é que está a diferença? Não está no cursinho e nem no conteúdo. Por quê? Porque o problema não é o conteúdo, nem os professores. O conteúdo já é muito bem dado presencialmente, ou então em aulas online, ou então em materiais muito bem estruturados. Toda a diferença está no jeito de candidato estudar. Então, depois de escolher a carreira, você precisa adotar um método correto de estudos. E a minha pista muito prática é essa. Seguir-me nas redes sociais para entender o que você precisa fazer nessa segunda etapa. A terceira tarefa é escolher algum canal de estudos no YouTube com vídeos atualizados. Jamais estude conteúdos de concurso público com disciplinas jurídicas que tenham mais de um ano de postagem. Porque o risco das aulas estarem desatualizadas é um risco muito grande. Disciplinas como matemática financeira, português, inglês, raciocínio lógico, elas se desatualizam muito pouco. Então, é mais fácil confiar que essas disciplinas de fato estejam atualizadas. Mas as disciplinas jurídicas, elas mudam todo santo dia, toda santa hora. Então, toda disciplina jurídica deve ser estudada com aulas que tenham sido postadas recentemente. Então, se você quiser poupar recursos de tempo e dinheiro, o melhor investimento que você pode fazer é se matriculando num curso que vai te ajudar a organizar os seus estudos antes mesmo de você sentar o bumbum na cadeira para começar a estudar. Se você não fizer isso, você vai começar a estudar do jeito errado e ao invés de ser aprovado em um ano, talvez você demore dois ou três anos para ser aprovado. Mas o mais comum é que o candidato desista de continuar estudando depois de um ano e meio ou dois anos de estudos. Então, as suas chances aumentam vertiginosamente se você, em primeiro lugar, planejar os seus estudos. E eu posso te ajudar com isso. Tá bom? A melhor forma de economizar é planejando os seus estudos com método e clareza. O importante é você ter clareza sobre o seguinte. Quanto você vai gastar com cursinhos preparatórios se você precisar estudar por três ou quatro anos antes de ser aprovado? E eu não sou contra os cursinhos preparatórios, não. Eu acho que você precisa fazer um cursinho preparatório. Em outro vídeo eu explico por que eu acho que você precisa fazer um bom cursinho. Tá bom? Lá eu explico... Em outros vídeos eu explico isso com detalhes. O problema é fazer o mesmo cursinho, por melhor que ele seja, por três anos seguidos. Aí já é desperdício de tempo, dinheiro, de vida e de tudo mais. De energia, tá? E o pior de tudo é quanto você vai deixar de ganhar se já tivesse sido aprovado com apenas um ano de preparação. Ou apenas alguns meses. Então, se você não se preparar do jeito certo, prepare-se para gastar muito dinheiro e muito tempo do jeito errado. É isso que vai acontecer. Sabe por que eu digo isso? Porque quando você contrata um cursinho, a obrigação do cursinho é te ensinar o conteúdo correto e um conteúdo atualizado de boa qualidade. E isso o cursinho vai fazer. Mas o cursinho não tem como prometer que você vai aprender. O cursinho faz a parte dele que é ensinar. E você precisa fazer a sua parte, que é aprender. Ensinar e aprender são duas coisas diferentes. O professor pode dar uma aula maravilhosa, perfeita, com um conteúdo impecável, com metodologias de ensino super avançadas. Mas, se você estiver distraído ou não souber, por exemplo, fazer as revisões de estudos imediatamente, só para exemplificar com essas duas técnicas que se faltarem, vão derrubar até mesmo o cara que estuda 10 horas por dia, achando que está fazendo tudo certo. Se essas técnicas faltarem, você vai estudar muito e vai aprender pouco. Se o estudante não faz a revisão em todos os períodos de estudos, na melhor das hipóteses, o estudante vai aprender apenas 20% do conteúdo ensinado pelo professor. Então, se ele aprendeu só 20%, para aprender o 100%, ele vai precisar fazer o cursinho cinco vezes. Isso se ele não desiste antes. A questão é a seguinte. Quem estuda certo, aprende em menos tempo e é aprovado mais rapidamente. Isso é incontestável. Quem estuda do jeito errado, e 95% dos estudantes e candidatos a um concurso público estudam do jeito errado. 95% dos estudantes e candidatos a um concurso público estudam de um jeito muito errado. Eles estudam como se estivessem no ensino fundamental. Eles estudam da mesma forma como eles estudavam quando eram crianças. É como aquele cara que só aprendeu a dirigir Fuscas e amanhã ele vai participar com o seu Fusca 1970 de uma corrida de Fórmula 1. Além disso, há cursinhos preparatórios que se você somar todo o material que você vai precisar comprar, mais a matrícula, mais o deslocamento presencial, você gastaria muito menos dinheiro e muito menos tempo se desde o início da sua preparação você se organizasse, se planejasse, planificasse todo o seu processo e, consequentemente, aprendesse como estudar do jeito certo. Se você estudar do jeito certo, 300 dias no ano, estudando até 3 horas por dia, você consegue ser aprovado e vai gastar mais ou menos umas 900 ou até 1.000 horas de estudo. No máximo, no máximo. E vai ser aprovado rapidamente. Eu não sei se você sabe, mas em 2021, os brasileiros gastaram cerca de 3 horas e 31 minutos por dia só nas redes sociais. Só isso já era tempo suficiente para ser aprovado se você estivesse estudando do jeito certo. Ou seja, você não precisa desacelerar a rotação da Terra para que o dia tenha 36 horas. Você só precisa trocar o seu tempo desperdiçado nas redes sociais por tempo de estudo. Só para concluir, 90% dos projetos fracassam porque não são planejados. Projetos de qualquer natureza. Um concurso é uma competição. É um projeto. Qualquer competição esportiva exige preparação, exige método, exige organização. E a absoluta maioria dos estudantes acha que sabe estudar só porque encerrou o ciclo escolar ou o ciclo da universidade. Você pode ter feito uma ótima escola e uma ótima faculdade, mas se tem uma coisa que você não aprendeu na escola, foi como estudar.